Olá galera, beleza com vocês? Eu sou o professor Mosean, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo-aula do nosso canal. Eu peço a você que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais conteúdos e mostra ao YouTube que esse canal é relevante. Logo após a vinheta nos encontramos. Então vamos lá, gente. Na aula de hoje nós vamos estudar Geometria Analítica, o tópico Condição de Alinhamento de Três Pontos. Hoje nós vamos descobrir quando três pontos pertencem ou não a uma reta no plano cartesiano. Vamos lá para o slide. Então vamos lá. Condição de alinhamento de três pontos. Três pontos A, B e C, com as suas respectivas coordenadas xA, yA, xB, yB, xC, yC, estarão alinhados, ou seja, pertencerão à mesma reta R, se e somente se o determinante da matriz formada pelas coordenadas dos pontos for nulo, ou seja, igual a zero, como está aqui, igual a zero. Beleza? Então vamos tentar entender aqui. Nós temos os pontos A, B e C e as representações das suas coordenadas. O ponto A nós temos o xA aqui, yA o ponto B e xB, yB e o ponto C, xC, yC. Para eu saber se esses três pontos são colineares, que é outra forma de você dizer que pertencem à mesma reta, eu preciso formar uma matriz com as suas coordenadas. Uma matriz 3x3 da seguinte forma. A primeira coluna nós vamos ter que ela é formada pelas abcissas dos pontos, ou seja, eu vou pegar as abcissas dos meus três pontos para eu colocar aqui na primeira coluna. Na segunda coluna eu vou pegar as ordenadas dos meus pontos e vou colocar aqui na segunda coluna. Na terceira coluna, para eu formar uma matriz 3x3, eu vou preencher com o número 1, tá bom? Se o determinante dessa matriz, ou seja, o D dessa matriz, for igual a zero, então esses três pontos pertencem à mesma reta. Se o determinante for diferente de zero, então esses três pontos não são colineares, ou seja, não pertencem a uma mesma reta, beleza? Vamos deixar mais claro com um exemplo? Vamos lá, acompanha comigo aqui o exemplo. Dados os pontos A, 3 e 1, B, 0 e 3, C, menos 3 e 5, verifique se pertencem à mesma reta. Então nós vamos descobrir se esses três pontos são ou não colineares. O que é que eu tenho que fazer, professor? Primeiro, então eu coloquei aqui a nossa matriz modelo. Como é que nós vamos colocar as coordenadas nessa matriz? O que é que acontece? Nós vamos agora formar uma matriz com as coordenadas dos pontos A, B e C. Então a gente vai usar como modelo a que eu coloquei aqui. Então vamos lá. E eu preciso calcular o determinante dessa matriz, tá certo? Se o determinante dessa matriz for nulo, nós vamos ter que esses três pontos estão alinhados, ou seja, são colineares. Caso contrário, aí nós não teremos três pontos colineares. Então, baseado aí no nosso modelo, o que é que nós vamos fazer? Vamos montar aí a nossa matriz. D é igual, aí vamos colocar XA. Quem é o XA? É a abcissa do ponto A. Então, XA, 3. Quem é o XB? A abcissa do ponto B, 0. Quem é o XC? Menos 3, a abcissa do ponto C. Muito bem. Agora nós vamos pegar aqui as ordenadas dos pontos. Quem é a ordenada do ponto A? 1. Quem é a ordenada do ponto B? 3. Quem é a ordenada do ponto C? 5. E a última coluna, o que é que nós vamos fazer? Preencher com 1. Então vamos lá como é que a gente calcula o determinante de uma matriz 3x3. Existem várias formas de você calcular, tá certo? Eu vou fazer aqui uma das mais tradicionais, que é você fazer o quê? Você repete as duas primeiras colunas. 3, 0 e menos 3. E 1, 3 e 5. Então nós repetimos as duas primeiras colunas. E agora, como é que nós vamos fazer? Nós pegamos a diagonal, os números da diagonal principal e multiplicamos. Tá certo? Então vamos lá. Na primeira diagonal, nós temos que o resultado vai ser quanto? 3 vezes 3, 9. Vezes 1, 9. Então aqui dá 9. Aí nós vamos pegar agora a próxima diagonal principal e multiplicar cada um dos seus elementos. 1 vezes 1 dá 1. vezes menos 3, menos 3. E nós vamos pegar a última diagonal. 1 vezes 0, 0. Vezes 0, 0. O que é que nós fazemos com isso aqui? Nós vamos somar todos esses números, tá? 9 mais menos 3, ou seja, 9 menos 3, 6. 6 mais 0, 6. Então esse resultado aqui dá 6. A soma desse resultado dá 6. Agora nós vamos fazer a soma das diagonais secundárias. Nós vamos pegar o produto delas. Então vamos pegar aqui, ó. Esse, depois esses multiplicados e depois esses multiplicados. Então nós vamos ter o seguinte, ó. 1 vezes 3, 3. Vezes menos 3, menos 9. Então a primeira nós temos aqui que vale menos 9. Agora nós vamos pegar aqui a segunda diagonal secundária. 3 vezes 1, 3 vezes 5, 15. E agora? 1 vezes 0, 0. Vezes 1, 0. E nós vamos ver que o resultado dessa soma aqui vai ser quanto? Menos 9 mais 15 dá mais 6. 6 mais 0 dá 6. Agora o que é que a gente vai fazer? A gente faz a subtração da diagonal principal menos a diagonal secundária. Então nós vamos ter o seguinte, ó. Diagonal principal, 6. Menos diagonal secundária, 6. Isso vai ser igual a 0. Opa, mas eu estava calculando quem? O determinante. Ou seja, determinante igual a 0, logo, esses 3 pontos A, B e C são colineares. Ou seja, existe uma reta que passa por esses 3 pontos. Se eu estiver aqui lá no plano cartesiano e eu plotar cada um desses pontos no gráfico cartesiano, eu vou ter, não necessariamente nessa ordem ou nessa configuração, mas vai ter aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C e vai ter uma reta que passa por esses 3 pontos. Ou seja, eles são colineares, beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham entendido. Deixe seu like, inscreva-se porque assim vocês me incentivam a produzir mais conteúdos aqui para o canal, beleza? Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Deixe seu like, inscreva-se.